Olá estudantes da terceira série, nesse vídeo nós vamos falar sobre práticas corporais de aventura motobike. Então eu pergunto para vocês agora, você sabe o que é o motobike? Sabe como ele surgiu? Você já praticou o motobike? Sabe as suas modalidades? Já viu essa modalidade na TV? Você assistiu um vídeo ou um filme que tinha a modalidade? Vamos ver juntos agora? Então o motobike ele se originou ali nos Estados Unidos também, onde praticantes da modalidade de BMX queriam ter uma experiência diferente. Então levaram essa modalidade lá para a natureza. Entretanto tiveram que sofreram algumas adaptações, porque a bicicleta ali utilizada do BMX não suportavam tantos impactos na natureza ali. Então ali nós temos alguns marcos históricos. Em 1983 teve o primeiro campeonato campeonato nacional do motobike nos Estados Unidos e em 1990 teve então o primeiro campeonato mundial e em 96 ele chegou ali nos Jogos Olímpicos de Atlanta nos Estados Unidos. E esta é a bicicleta então do motobike. que percebam que percebam que ela é maior do que a bicicleta do BMX, o pneu maior, então tem que ter esses agarres no pneu. né? O seu quadro ele deve ser mais mais largos, tem marchas para serem trocadas, diferente lá do BMX, né? Que não tem marchas. E nós dividimos o motobike ali em subcategorias, né? Então nós temos o cross Cross Country, o Downhill, Dual Shallow, Trip Tray, Uphill e o cicloturismo. Então o Cross Country ele é uma corrida com percursos acima de 30km. Nós temos o Downhill que é uma modalidade de descidas. Nós temos o Dual Shallow que você sai com dois três competidores, tá? Então tem um percurso para se fazer e quem chegar ao final do percurso primeiro vence esta bateria aqui. Nós temos o Trip Tray, que nada mais é que você fazer trilhas ali durante a competição. Então são trilhas que variam aí de 20 a 40km neste percurso. Nós temos a modalidade de Uphill, que é você subir, né? Principalmente montanhas ali, subir grandes altitudes. Nós temos o Cicloturismo, que aí você vai fazendo apreciação de toda vista, sem fins competitivos. Então podemos utilizar essa modalidade ali para fins de lazer. Então, neste vídeo, nós falamos sobre as práticas corporais de aventura motão bike. Espero que vocês tenham gostado. Até breve! Música 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 Música